Eu vou pegar aqui o nosso WD-40 e já vou aplicar aqui diretamente no risco, eu vou caprichar bem aqui ó, pegar aqui uma pasta de dente, pega qualquer uma, vou passar aqui um pouquinho Fala galerinha do YouTube, aqui LizTV na área Bom galera, começamos aqui com vocês hoje mais um experimento aqui para o canal galera, é isso mesmo No vídeo de hoje eu vou pegar aqui galera mais uma vez aqui ó, um WD-40 e vou tá passando aqui nos riscos que tem no carro aqui ó Aqui no nosso golzinho tem um raspado bem forte aqui ó, no para-choque, como vocês podem ver ó, ele tá bem né, tem um raspadinho aqui, algum carro deve ter batido e fez esse pequeno raladinho E a maioria dos carros né galera, tem esse tipo de risco no para-choque, então eu vou pegar aqui mais uma vez aqui o nosso WD-40 e vou tentar tirar esse risco, esse raspão, esse risco que tá bem feio aqui no para-choque Mas sem relação, então já vamos começar a fazer aí todo o experimento Bom galera, então eu vou pegar aqui o nosso WD-40 e já vou aplicar aqui diretamente no risco, vou caprichar bem aqui ó, apertar bastante mesmo ó Pra mostrar que aqui não tem mentira, a gente faz na real o teste mesmo Vou pegar também um paninho de microfibra ó, e vou passar aqui também o pano galera ó E agora eu vou tentar né, esfregar aqui pra gente ver Vou deixar agir por alguns segundinhos Ó, e vou passar aqui, então eu tirei primeiro o excesso E agora eu vou passar, e ó, e antes de eu passar o pano, pra vocês verem que não é mentira, eu vou passar aqui o dedo ó Pra vocês verem que não sai, é rainhão mesmo, é um raspão mesmo que tá aqui ó Tô passando a mão ó, bem forte pra mostrar que não sai Então vamos ver agora o pano ó Pra ver se vai conseguir tirar esse risco ou não É, aparentemente ele não tá querendo sair, passar mais Ó, e lembrando galera que não estou recomendando ninguém a fazer isso Esses vídeos aqui são apenas vídeos de experimento pra gente ver se vai dar certo ou não ó Passei mais Ó, bem forte mesmo E não tá querendo sair muito não, ele melhorou Com um pouquinho mais Aparentemente não tá querendo sair muito não Deixa eu mudar aqui do outro lado aqui pra gente ver Ó Vou pegar mais aqui o W40, vou passar ele puro pra gente ver E calma, se não sair, eu tenho um outro teste que dá pra gente tá fazendo aqui com a pasta de dente Pois no outro vídeo que eu fiz, a pasta de dente conseguiu tirar Então é bom, pra quem ficou com dúvida do outro vídeo, a gente vai tentar também nesse raspão aqui pra ver Ó Tô passando bem forte É galera, esse tipo de rainhão, ele não tá conseguindo tirar Eu acho que é um rainhão mais, mais profundo ó É um raspão mesmo Nesse aqui, o W40 acabou falhando Vou tentar mais uma vez aqui ó É Aqui não deu certo galera Vou passar aqui em detalhes pra você tá vendo como que ele ficou agora ó Ele deu uma melhoradinha mais, ele saiu só Ele tava mais branco né galera, ele ficou um pouquinho mais fino agora Mas ele não tirou É galera, nesse aqui mesmo o W40 acabou sendo reprovado Então fica aí no vídeo agora comigo que agora eu vou pegar então a pasta de dente E vou passar aqui pra gente ver se vai conseguir tirar Ó galera, então vou pegar aqui uma pasta de dente Pegar qualquer uma Vou passar aqui um pouquinho no pano E vamos ver se a pasta de dente vai conseguir tá tirando esse risco E lembrando galera que a forma correta de tá tirando o risco É você tá passando aqui uma massa de polir Ou algum polidor composto pra tá tirando esse risco Mas, como esse aqui é um vídeo de experimento Então eu vou tá passando produtos aí É, diferentes pra gente ver Beleza, então eu vou pegar aqui a pasta Vou focar bem aqui Beleza, e aí a gente vai passar aqui ó Acho que até exagerei um pouquinho Só tirar um pouco do excesso, pera aí Ó, tirei um pouco do excesso Então eu vou tentar se passar bem forte pra gente ver ó Pra ver se a pasta vai conseguir tirar ou não Ó, a pasta deu uma boa melhorada Mas ainda não saiu tudo galera, ó Ainda ficou alguns sinais Então eu vou pegar um pouquinho mais E vou tá tentando passar um pouquinho mais forte, ó Deixar aqui um pouquinho ela agir E movimento circular eu vou passar, ó Ó, ele tá melhorando, mas ainda tem Ó, um pouquinho Deixa eu tirar aqui um pouco o excesso Deixa eu limpar aqui, pera aí Ó, ainda ficou algum sinalzinho ou outro Ó, peguei um pouquinho mais de pasta E vou tá tentando tirar aqui o resto, ó Pegar mais pasta Ó Agora praticamente ele sumiu quase tudo galera Tô vendo só um detalhinho bem aqui Não sei se na câmera tá dando pra ver Uma pontinha branca bem aqui Ó É Resolveu aí uns 99% Ficou só um sinalzinho de nada Agora eu vou limpar aqui, ó Ó Olha como que ficou bonito Vou chegar mais pertinho pra vocês estarem vendo, ó Ó, ficou só mesmo um pontinho branco Mas o risco em si Ele desapareceu todo Todo aí galera Mas como eu falei Isso aqui foi um vídeo de experimento O nosso WD40 no teste de hoje Ele acabou sendo reprovado aí Mas A pasta de dente Ela foi aí galera Mais uma vez passou aí no nosso teste E se você quiser galera Tá aprendendo a forma correta De tirar riscos e arranhões aqui Do par-choque do carro Quando ele é um risco muito profundo Nós temos o vídeo aqui no canal Essa capa do vídeo que vai tá aparecendo aí agora Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição Aí eu vou ensinar a forma correta Quando arranhão for muito profundo E você não conseguir tirar com a pasta de dente Não conseguir tirar de modos caseiros Você vai conseguir com esse método Que tá aí nesse vídeo E só pra relembrar galera Eu vou tá colocando aqui agora Uma foto do antes, ó Como que era o risco antes, ó Olha pra você tá passando na tela Um pequeno vídeo De como era o risco Era bem profundo mesmo De um arranhão bem profundo E ele, né galera Acabou saindo tudo Ficou só, como eu falei Um pequeno pontinho Eu não sei se continuar passando a pasta Ele vai tirar ou não Mas Ficou só Esse pequeno detalhinho aí E se vocês quiserem ver galera Mais vídeo de experimento Tem um vídeo aqui no canal Onde eu fiz um polimento Usando a pasta de dente É esse vídeo que vai tá aparecendo aí agora Clica aí que eu tenho certeza Que vocês vão tá gostando E aqui do lado eu vou deixar Vídeos aleatórios de dicas Aqui no canal pra vocês E aqui no meio É pra você se inscrever no meu canal Pra você não perder nenhuma dica Que eu trago aqui E agradeço a todos vocês Que ficaram até o final do vídeo comigo Falou, valeu E aí